Olá gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, já quero começar esse vídeo te pedindo para se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho medonho, porque apenas 24% dos meus inscritos tem esse sininho ativado, então confere aí, ativa essa bagaça, vamos lá né gente, qual é a dificuldade, também meu analytics me diz que 98% do meu público não está inscrito no meu canal, gente, se tu acompanha meus vídeos, tu não te inscreve, por quê? Qual é a dificuldade? Não vão se inscrever aí também, o vídeo de hoje, ah, me segue também lá no Instagram, que é arroba blondelobespink, agora sim, o vídeo de hoje é sobre o filme Snowman, que eu assisti recentemente, e é um filme ali que fica entre o suspense e o terror, é bem interessante, e assim, gente, eu tenho um pesadelo que se repete, vocês têm algum sonho ou pesadelo que se repete? eu há muitos anos, anos mesmo, eu tenho esse pesadelo, eu não tenho esse pesadelo com muita frequência, mas ele se repete ao longo de vários anos já, que é, eu estou dirigindo numa estrada que é uma reta infinita, e não tem paisagem, não tem nada dos lados, não tem nada na frente, sabe, e de repente a estrada começa a subir, ela fica muito íngreme, que parece que o carro não vai dar conta de subir tudo aquilo, ou então é uma ponte, que está flutuando também no nada, não tem lá embaixo, dos lados, na frente, e a ponte é curva, e assim, bem tensa, é um pesadelo, pesadelo mesmo, e já no início do filme Snowman, aparece a estrada do meu pesadelo, gente, fiquei chocada, fiquei impactada, fiquei impressionada, porque eu achei que era uma estrada dos meus sonhos, e não, a estrada existe, gente, e a história se passa na Noruega, então é muita neve, é muita nevasca, e aí é que eu entendi o meu pesadelo, de porquê não tem paisagem, ali fica claro que, tipo, tu não consegue enxergar nada por causa da neve, é só aquele branco, aquele cinza, é para ser bonito, provavelmente é bonito, mas como é imagem dos meus pesadelos, eu fiquei meio, ai meu Deus, eu fiquei muito impressionada por eu sonhar com uma coisa que existe, sem nunca ter visto antes, e o filme explora muito essas estradas, essas pontes, como eu disse, é realmente, assim, uma fotografia bonita, né, para quem não sonha com isso, né, de uma forma meio ruim. Bem, e o filme, o Snowman, já começa, como eu disse, mostrando aí essa estrada, e o filme começa a te jogar coisa, assim, chocante, pá, pá, e tu fica, ó, meu nosso, e vai acontecendo, vai acontecendo, blum, então o filme, o início do filme já é bem tenso, e daí ele meio que cai, parece que vai ficar num marasmo, dura uns minutinhos, aquilo ali, que tu pensa, hum, esse filme parecia que ia ser tão bom, e agora tá aí nessa chatice, não, em seguida começa de novo ali, te jogar informação, te deixar na dúvida, no suspense, ele tem um, tem essa quebra de ritmo ali no começo, mas depois ele engata uma primeira e vai, né, é sobre a investigação, né, dos crimes de um serial killer que mata mulheres, e deixa um boneco de neve ali com uma assinatura, então, Snowman, é um, uma policial, uma mulher e um homem, o policial, ele é alcoólatra, ele tem os problemas pessoais dele ali, e, e tu sente que tem alguma coisa ali também com a policial feminina, que fica, hum, eu não sei, não tô entendendo muito bem qual é dessa moça aí e tal, e ela começa a tomar atitudes, que realmente te deixam com raiva, eu fiquei com muita raiva, sabe, então, mulher, tu não tá vendo que não vai dar certo, que não é por aí, que não se faz assim, mas ela vai testando a tua paciência ali, difícil. Sobre o serial killer e as mortes, ele não mostra as mortes, não é assim um trash que tu vai ver o serial killer ou ele fazendo as suas vítimas, mas depois, quando as vítimas são encontradas, ou até fotos das investigações, mostra, e é uma coisa assim, bem chocante, gente, bem, bem violenta. E o filme constrói bem a tensão, ele vai construindo a tensão, vai ficando cada vez mais, mais e mais, assim, e o processo da investigação também, tu vai pensando, ah, é por aqui, é por ali, daí quando finalmente, né, a investigação tem o seu êxito, porque vai crescendo esse suspense, e a revelação de quem é o serial killer vem do serviço de investigação, é tudo da inteligência do investigador, ele insiste, ele vai e ele consegue, né, através do seu trabalho, do seu esforço, do seu talento, ele consegue descobrir, e tu fica assim, uou, bom, o filme em vários momentos ele te choca e ele leva para um lado que tu não esperava, com relação aos personagens. E aí, no final, realmente, ali, quando há o confronto entre o policial e o serial killer, as coisas se resolvem na sorte, e isso me frustrou muito, porque a todo o percurso do filme, tudo se resolvia através da astúcia do policial, né, mesmo ele tendo os problemas pessoais, o alcoolismo e tal, ele conseguiu, através de seus méritos, resolver tudo, e daí, no final, fica a cargo da sorte. Ai, gente, dá uma quedinha ali na expectativa, mas, mesmo assim, eu curti muito o filme, é um filme muito bom. Assistir agora no inverno me deixou ainda com mais frio, como disse minha amiga, ai, será que é frio psicológico? Não é, amiga. A gente está congelando aqui. Eu só estou conseguindo gravar esse vídeo por causa do ar-condicionado no Extra Hot Super Quente. É um filme bom, quem já assistiu, por favor, comente aqui embaixo, porque eu quero conversar sobre esse filme, esse filme me deixou muito animada, muito empolgada e, assim, meio, puxa, podia ter caprichado mais aí no desenlace de tudo ali no final. Não precisava ter deixado a cargo da sorte. Quem não assistiu, pretende ver, deixa aqui nos comentários também. Vocês têm algum sonho ou pesadelo que se repete? Também deixem nos comentários. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até aqui, fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.